Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Adentrando a Praça Charles Miller E atrás O clássico, o carro clássico da Penha Pessoal chegando de Curitiba Diretamente para a BBF O clássico carro da Penha e o Tribus 2 Adentrando a Praça Charles Miller E ali o VIP4 da Caieiras também aguardando Lá vem ele O Caio Apache VIP4 da Viação Cidade de Caieiras Que opera as linhas municipais da Cidade de Caieiras Também marcando presença aqui na BBF E agora chegando o modelo Mais moderno no da Penha O New G7 Depois do clássico Tribus 2 O clássico New G7 Da empresa Penha O carro que geralmente faz as linhas Rio São Paulo São Paulo Curitiba Nós andamos num desse Na primeira, no primeiro dia Da linha Rio São Paulo da Penha Aí passa pela orientação aí dos Dos organizadores do evento E adentrando o New G7 da Penha E aí os carros da Polícia Militar O Marco Paulo Alegro e o VIP4 Aí chegando Os dois carros da Polícia Militar O Alegro com outra roupagem Uma nova pintura E aí chegando o VIP4 Os dois também ficaram expostos Aqui na BBF O lindo VIP4 da Polícia Militar Adentrando O Marco Paulo Alegro A gente já mostrou ele na BBF De 2019 Só que ele estava com outra pintura E agora Ganhou uma pintura nova E aí o VIP4 da Polícia Militar Aí chegando o Nordeste O Comil da Nordeste Logo atrás O Tanco Pegasus Do nosso amigo Willibus Do canal Willibus Ali estão esperando Para abrir o farol E eles virem Também Expor Os veículos aqui na BBF Aí lá vem ele Lá vem o Nordeste Lá vem o Comil da Nordeste Chegando o Comil E chegando o Tanco Pegasus Do nosso amigo Willibus Ali o Willibus No comando No comando dessa máquina A lindo O Tanco Pegasus Também vai adentrar a BBF Esse Tanco Pegasus Que já foi da Prata Aí dá para ver as faixas As faixas denunciam Tá lindo esse Tanco Parabéns aí ao Willi E agradecer também por ele Nos deixar ver Esta máquina Aí vem o carro da Kat Rose Mais um carro clássico Que você vai ver No próximo vídeo É lindo né Lá vem ele Aí os carros da City Olha o Natalino da City Que lindo O ônibus turístico da City E ali O articulado Da City Sorocaba Será? Estou vendo Não dá para ver Aí os carros da Benfica Viagem de treinamento O lindo O lindo viagem Da Benfica Ali atrás O articulado da City E logo atrás O GTV Da Cometa O Buscar Aí lá vem o City O Milênio 4 O Milênio 4 Atitulado Esse é de Guarujá Esse é lá do Guarujá O lindo Milênio Aí o F2400 E aí o GTV Da Cometa O lindo Buscar Que ainda não tinha aparecido Aqui no canal Né pessoal Nas rodoviárias A gente não pegou ele Então pegamos aqui Na BDF O lindo Vistabus DD Da Cometa A Cometa que fez uma compra Grande aí De Buscar Não só a Cometa Todo o grupo JCA Tem da Catarinense E da Cometa As empresas Que a gente vê ele Com mais frequência E ali os carros Da Benfica Olha o VIP 1 O famoso Svelto BRT Lá vem o VIP 1 A Benfica também Marcando presença Aqui na BDF O clássico VIP 1 Volkswagen Ano 2008 Aí o Svelto Svelto BRT Que era das linhas Municipais de Barueri E depois passaram Para as linhas metropolitanas Nós mostramos O primeiro dia Também deles Lá em Osasco Compere o vídeo Aí no canal Mostramos o primeiro dia De operação deles Com as cores Metropolitanas Aí mais um pouquinho Do VIP 1 Ainda bem fica E agora o Svelto Mais ali O escolar O viado escolar Da Benfica Que presta serviços Aí na cidade De Itapevi Vá um panorama Nesse Svelto Janelas seladas Ar-condicionado Lindo Svelto Da Benfica Aí lá vai ele Adentrando a Praça Charles Miller E ali vem o Vialle O Vialle da Benfica O escolar E ali o Gabriela O famoso Gabrielinha Ali uma das linhas Que ele Que ele possivelmente operava Não sei se ele exatamente Mas nessa linha Tinha muitos Amélias Que é na Zona Norte Da Capital Paulista Aí o lindo Gabriela Ali o GV Da Tamboré Pegar mais um pouquinho Do Gabrielinha Um abraço pro motorista Do Gabriela Aí o Paradiso GV Da empresa Tamboré Que faz serviços De fretamento Lindo Paradiso GV Scania Clássico motor Scania 113 Aí o Neobruzzo O Neurold Da Tamboré Aí o Vialle O Vialle da Tamboré Que também faz serviços De fretamento Num conjunto empresarial Ali o Caio Alfa Também da Tamboré De manutenção Que já foi Da Capital Paulista Os clássicos modelos Estão adentrando Na Praça Charles Miller Na Praça Charles Miller Aqui no Pacaembu Em São Paulo Para a BBF Não Percam Não Percam o outro vídeo O vídeo 2 Que a gente vai mostrar Os ônibus lá dentro Por dentro Por fora Os motores Ligados Ligados Tomara Não Percam Não Percam Não Percam Todas as partes É a cobertura da BBF Ali o clássico O Nielson O Nielson O Nielson Quando que eu nasci Nielson Diplomata Mais um carro Mais um carro clássico Adentrando a BBF E olha o Cabras Aí do Colégio Dante Alighieri Que marcou presença Na BBF Que a gente mostrou Também Em 2019 Também marcando presença Aqui na BBF E lá vem o Torino Lá vem o Torino GV Com as pinturas clássicas Do antigo serviço Aqui da capital paulista Municipalizado Esperar ele adentrar Vem mais um pouquinho Do Nielson Agora vai adentrar O Nielson E aqui o Cabrasa O lindo e clássico Chevrolet Cabrasa Lá do Colégio Dante Alighieri Também vai adentrar na BBF Aí vem de guincho O Torino GV O elétrico Da Ambiental Ambiental que faz aí Linhas Municipais aqui da capital Aquele carro ali Aquele carro ali Aquele milênio Ele é da Ambiental É os ônibus elétricos Que eles fazem as linhas De trolleybus Inclusive a SP Trans Prometeu mandar Alguns ônibus elétricos E aí vem de guincho E aí vem de guincho E aí um robloco E aí um dos milênios Que atualmente Operam Nas linhas Municipais Municipais da capital Que são os atuais Tá dentro da nova bloca Tá entrando o milênio E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto